O clima do jogo, vem perto do gramado ali, já chega ali, Lissandro preparou, remate, vai pra fora. Lá na direita, aproximação do zagueiro e vem já com Samuel. Lá vem Zequinha, na área, o cruzamento, nas costas do zagueiro, foi pra fora. É um time que toca a bola muito fácil, que tem velocidade, mas quando pressionado se incomoda, então, olha lá. Olha lá, lá vem São José, chute cruzado, sem perigo nenhum, pode ficar tranquilo aí, Rafa. A dificuldade é mais pro goleiro, hein? Bola parada, apesar da distância, né? Vai ser autorizado, e Esquedinha levantou um desvio do zagueiro, com chuva, o gramado fica pesado, e vem o escanteio pro Botafogo, subiu de cabeça, olha o gol, tá lá! Gol! É do Botafogo! Gol! A cobrança do escanteio, chegou bem, livre, sem marcação, Gustavo Coutinho, número nove! No momento que o Botafogo se aproveitou da bola parada, ganhou o escanteio, antecipação perfeita do Gustavo Coutinho, de cabeça, a marca do artilheiro Gustavo Coutinho, um Botafogo, zero São José, vejam a antecipação dele, ó. Tudo bem, zagueirão subiu, não diminui, tome cruzamento, na área, essa é pro goleiro sair, ele não foi, voltou, sobrou um rebote até lá! Gol! É do São José! Falhou a defesa do Botafogo, hein? Bola parada onde tudo começou também, e aí, ó, aproveita o momento, não deu nem pra esquentar, e o São José chega ao gol de empate, um a um agora no Almeidão, vejam o cruzamento na área, ó, o desvio, o zagueirão ficou acompanhando, vai, não vai, vai, não vai, E de cabeça, empata o jogo São José, na chegada do Cristopé, autorizado, pra quem vem de trás, subiu, o goleiro deu um tapa na bola, voltou, rebote ainda! O arremate, nossa, ele quis fazer isso, deu certo, vem o Botafogo, bateu cruzado em cima do zagueiro Tiago Pedra, insiste, vai pintar o gol pra fora, reclamaram de um pênalti, autorizado, bateu por baixo, toque, olha o gol! Tá lá! Gol! Do Botafogo! Eu acho que essa bola não desviou, hein? Foi direta, a gente vai acompanhar no repeteco do lance, mais uma bola parada, mais uma chegada do Botafogo, Vamos saber agora se a arbitragem vai confirmar, exatamente se a bola tocou ou desviou em alguém, mas o Botafogo marca o segundo gol, aos 17 minutos e 40, esquerdinha, hein? Foi direto, não desviou não, foi direto, é isso? Pingou e entrou! Esquerdinha, dois... Na direita tem espaço, Elias, joga nas costas, lá vem o Botafogo, já perde na área, o Gustavo, se tocar vai sair o gol, na trave essa bola! Jogada bem construída pelo Botafogo, tá valendo!